Quantas vezes eu salvei o dia? Eu só dou mais e mais de mim, mas não só porque eu meto laser nos inocentes por acidente. Aí eles ficam. O que você fez por mim nos últimos tempos? Devem ter esquecido que só existe uma justiça nesse mundo. Eu. Mas claro que isso foi antes de tudo ficar. Esquisito. Falando sério, surgiu um portal de outra dimensão que cospe demônios. Não era bem a ideia que eu tinha para aquela terça. Ah, mas é aquilo. Essa bobeira toda de multiverso anda bem popular. Então vai saber. E os mesmos mimizentos ingratos que reclamam de eu passar o laser em alguns a ninguém é que estão implorando para eu fazer milagre. Daí eu salvei o mundo de novo. Tipo, é o meu mundo. Não dá para engolir desrespeito de demônio. Ah, não. Mas depois de matar todos eles, o portal, ou seja lá o que for, ainda estava aberto. E só tem uma razão para isso. Uma sequência! Então eu pulei dentro do buraco brilhante. E sabe o que tinha nele? Outro reino, com torneios entre deuses e monstros lutando até a morte. Parecia uma Fottland, só que só para mim. Na real, o que eu mais queria era ter descoberto esses reinos antes, porque eu curti pra caramba. Tchau, 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 tchau.